Que nos pés das tragas, pisa sinalados, de sagradas chagas, cheio de amor, cheio de amor. As sagradas trazes do Salvador, cheio de amor, cheio de amor. As sagradas trazes do Salvador, naquelas alturas, as peras emidas. Em ti as sagradas foram escupidas, cheio de amor, cheio de amor. As sagradas trazes do Salvador, cheio de amor, cheio de amor. As sagradas trazes do Salvador. Agora eu vou fazer a contagem regressiva para o show Piro Pé. Três, dois, um, já! Viva São Francisco! Viva! Viva São Francisco! Viva! Mais forte! Viva São Francisco! Viva! E esse som piroférico Não é a pintura gay, patrocínio, no meio do patrocínio. É tempo de festa! É alegria! É alegria! Viva São Francisco! Viva!